Música Fala rapaziada, beleza? Mito Gouking aqui Notícia nada, nada contente Nada feliz Não dá bola pra minha voz, tá meio zoada porque eu tô meio gripado aí E assim cara, vamos lá Primeiro de tudo, sejam bem vindos ao meu canal Aqui quem fala é o Mito Gouking O meu canal é focado em Playstation, Xbox A minha ideologia de conteúdo é que vocês joguem de tudo Possam jogar de tudo, quem tem condições Não sejam fanboys Isso aí não leva nada e vocês perdem sempre, tá ligado? Vocês perdem muito, vocês perdem muitas experiências legais em outros jogos, em outra plataforma Então se vocês apoiam essa ideia de conteúdo, então vocês são todos muito bem vindos aqui Na descrição, se quiser conhecer aí os nossos grupos ou também talvez virar membro do canal Tem várias opções aí e eu já queria agradecer de verdade o apoio de vocês aqui nesse canal É insano, insano Quero agradecer ao pessoal que tá apoiando já a meta do COD MW2 aí pra trazer conteúdo aqui pra vocês É, o Aerogun e o Caio aí que ajudaram né Foda demais, estão ajudando Enfim cara, então sim cara Notícia nada, nada feliz aqui Nada, 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 nada feliz Eu falei que isso ia virar a porra de uma tendência Eu falei, tá? E assim, eu não vou 100% pistolar aqui porque isso aqui não é true Né, não é verdade ainda, isso aqui é apenas uma especulação, um rumor Claro, os rumores hoje em dia estão uma bosta né Quase tudo é real Então assim cara, é foda, é foda Eu não sei nem o que falar pra vocês de tão bizarro que é isso aqui cara Enfim, deixa eu mostrar pra vocês aqui a notícia enquanto eu vou falando Tá, eu não vou nem botar na tela, eu vou ler aqui pra vocês assim Ahn, tô aqui na notícia tá Horizon Zero Dawn pode ganhar um remaster Lá na gringa estão falando que é remake Eu já não sei mais o que que é Eu vou chamar de remasterake essa porra, tá Assim cara, por que que eu não vou pistolar 100% Porque isso aqui são rumores, né Como eu disse, são rumores e tudo mais Mas já me deixa indignado porque eu sei que pode virar realidade Assim, vamos lá, eu vou explicar pra vocês meus diversos pontos Pra tentar provar pra vocês que isso aqui é uma besteira, tá Primeiro, a Sony tem a fama de monetizar o remaster Monetizar os núcleos da porra do processamento do Play 5 Literalmente, a gente paga pra jogar Pra gente comprar a nova geração do Playstation Tem que pagar seletivo os games pra rodar eles melhores, né O que é monetizar os núcleos do bagulho Eles monetizam o processador, eles monetizam a GPU Genial, né, o que é o corno que teve essa ideia lá no dentro, né Já sei, vamos cobrar pra rodar melhor no Play Bacana, ó, genial, né Genial essa porra Claro, é uma ironia, né, você sabe o que que é ironia Então assim, se isso aqui for, é, é, ou esse Horizon pode ganhar o remaster, esse remasterake Se isso aqui chegar na plataforma de forma grátis Se isso aqui chegar na plataforma de forma grátis É, ou de uma forma que assinantes Playstation Plus recebam isso grátis Eu vou fazer assim, ó, vem, tá ligado? Vem cá que eu vou te abraçar Porque daí isso aqui pode gerar uma nova tendência The Last of Us 1 foi o começo Isso foi, eu falei pra vocês, né Lembra, meus diversos vídeos falando do The Last of Us Part 1 O porquê que eu não apoiava a ideia de comprar aquele jogo Não porque o jogo era ruim, mas sim porque A ideia remake, remasterake não é boa Por causa que disso aqui, tá entendendo? Já começou os rumores dos próximos Então assim, isso aqui é um jogo de 2017, gente 2017 Cara, meu Deus, é tão óbvio, né Isso aqui é ridículo Porque bebê é ridículo Quem é que apoia isso aqui, cara? E vai ter, cara Enquanto tem gente comprando, a Sony vai estar botando vocês pra mamar, cara Entendeu? Isso aqui é bizarro, cara A gente tem que se unir pra que isso aqui não aconteça, cara Ou se acontecer Aí, se acontecer isso aqui Vamos cobrar pra isso aqui ser grátis, cara É o nosso direito de consumidor A gente já comprou o poder, o hardware de nova geração Por que que eu tenho que pagar pra rodar um jogo da antiga melhor? Não é nem da nova, cara É da antiga, velho Por que que os jogos do Playstation 5 custam 350? Por que 50 reais é por tu poder usar o teu poder do console, cara E ninguém se toca nisso, cara Por que que as versões de Playstation 4 são 300 reais? Por que é da antiga geração? Por que que as do Playstation 5 é 350? Por que tu tá pagando pra usar cada núcleo de processamento da CPU O processamento da GPU, memória RAM Vocês literalmente tão pagando pra rodar o jogo, entendeu? Melhor, é isso aí Coisa que o próprio D. Riot tinha prometido que isso não ia acontecer Tá aí na internet, todo mundo viu Então assim, cara É mais uma pedra no caminho da Sony A Sony não se manifestou sobre isso daqui Né? Não falou nada a respeito Então o que acontece? O que que é a ideia aqui? A ideia disso aqui É que isso aqui É um É... Um projeto De antigamente Que foi colocado em off Seria um multiplayer Do Horizon Zero Dawn Aí agora O que tudo indica aqui, né? As fontes é que eles estão trazendo de volta o jogo Tentar reviver ele Esse remastering E trazer esse multiplayer spin-off E aí com recursos de acessibilidade O DualSense e tudo mais Sabe... Cara... Meu Deus, mano Daqui a pouco vai ter remake do God of War 2018, cara Do The Last... Do The Last Part 2? Do... 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 Então tipo assim, cara Aí isso aqui é uma coisa É outra coisa que eu não consigo entender, cara É o Days Gone, cara O projeto inicial era pra ter multiplayer A Sony não quis O 2 era pra ter multiplayer A Sony, ó Cortou Cancelou o jogo Aí agora vai trazer multiplayer Tipo... O estúdio da... Da... Na Ori Dog Tá produzindo multiplayer Coisa que nunca foi padrão do player Assim foi boa em fazer single player Agora tá dando... Tá dando pra fazer multi Já vai contra a ideologia da marca, né? Já não basta ter destruído O... 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 Mataram os japoneses do bagulho E aí agora querem fazer isso aí Então por que cancelaram o Days Gone? Sabe? São tantas coisas, mano Que me indignam assim Que eu não consigo entender E... Aí pro... Pra galerinha aí Se a Sony dá... Dá um... Um pitisquinho de coisa E pronto Acabou os problemas da plataforma Tá todas me maravilha Os caras esquecem, tá ligado? Os caras esquecem do bagulho Então assim É mais uma coisa É remassa Então pô Aí plano pra multiplayer E por que cancelaram o Days Gone? Jogo que era... Mano, multiplayer de orais Eu nunca pensei nisso Pra que? Tipo... Não faz sentido Cadê a DLC do Farm The West, mano? O jogo lançou aí Cadê o multiplayer do The Last of Us? Parte 2 Caralho, cara Caralho Aí vai trazer lá do Zero Dawn Pô, o jogo já com a mecânica Defasada Pô, pra fazer Faz do 2 Porra Faz do Farm The West Caralho Já tá... O motor gráfico atualizado Já tá pronto Eu vou puxar um negócio antigo Tipo... Ah, mas pode ser que seja, né? Seja na nova também Mas... Vai ser grátis? Remake? Cara, eu não consigo... Sabe? Eu fico decepcionado com isso, cara É foda, mano É foda, viu? É complicado, cara Mas assim, ó Isso aqui é um rumor, né, cara? Eu não tô falando Baseado em 100% Vamos esperar A Sony não se manifestou A Guerrilla Games Não se manifestou também Cara, tomara isso aqui Ser um projeto Antigo Que não foi pra frente E vazou agora Aí os dados E tudo mais Tomara isso Eles não trazem Não focar nisso Não, sabe? Isso aí tá... Sei lá, cara Não tá legal isso aí, tá ligado? Não tá legal Essa onda de remake De jogo novo Pô, tanto jogo de Play 1 e Play 2 aí, cara Que foi um sucesso Por que não, né, cara? Por que não trazem? Isso aí que o povo quer, cara Se for pra voltar no passado Volta pra valer mesmo Não volta... Meio ano atrás aí Sei lá, cara É... Não sei O que tá acontecendo Na plataforma Playstation Eu espero que... Que dê tudo certo Porque é uma plataforma Que eu não quero que acabe, né? Não vai acabar Mas, assim Os caras tão mudando demais Sabe, tá? É radical a mudança do Play Sei lá Isso aí é meio xarope Mas, enfim Esse é o vídeo aí, cara É... Eu sei que os fanboyzinhos aí Vão ficar putinhos comigo É o que sempre fazem, né? Eles que sustentam essa merda, né? Então... Enfim Isso aí eu acho muito errado Não vejo motivo algum Pra ter isso aqui Cara, fora de cogitação Quem é que quer Remake, remaster De Horizon Zero Dawn, cara? Quem é que quer, mano? Quem é que quer isso aqui? Não faz sentido algum, cara Faz um... Não deve nem ser cogitado Um caralho desse aqui, tá ligado? Então tá aí Tamo junto aí É isso aí Deixa a sua opinião nos comentários Eu vou adorar ler aí E trocar uma ideia no chat aí Beleza? Então tamo junto Um forte abraço Valeu Falou! SalIES que de repente Mais uma coisa feia Ação É isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri